Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E eu gostaria de convidar você, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações, para poder acompanhar os nossos conteúdos. E no vídeo de hoje, pessoalzinho querido, nós vamos falar do assunto que nós mais amamos, lançamento, é isso aí. Eu já deveria ter feito esse vídeo para vocês, mas eu não tive tempo de fazer, mas vale a pena a gente estar conhecendo a coleção de esmaltes da DNA, que recebeu o nome Nas Nuvens. Bom, gente, a coleção Nas Nuvens, ela está celebrando aí a chegada da nova estação, com tons de tardes aconchegantes e momentos de beleza natural, que nos inspiram a sonhar. Afinal, não há nada melhor do que contemplar o céu e deixar a imaginação voar, não é mesmo? Vamos lá, então. A coleção Nas Nuvens, ela celebra justamente uma estação bem típica do nosso país. Afinal, não há nada melhor do que contemplar, como eu disse, o céu e deixar a imaginação voar. A linha conta com seis cores delicadas, que despertam uma conexão com o mundo de magia e encanto, que existe dentro de nós. É claro, com fórmula vegana e também não é testada em animais. Bom, agora nós vamos ver quais são esses tons e conhecer também os seus nomes. Nós estamos vendo primeiramente o contemplar. É um tom de amarelo claro, que convida você a contemplar a beleza dos raios de sol e das estrelas à noite. O sonho, que é um azul pastel e é um pedacinho do céu nas suas unhas. Depois vem o imagine, que é um rosa pastel. Ele é perfeito para tardes quentinhas, quentinhas, quentinhas. E depois vem o era uma vez. Então, esse tom é para você se sentir um conto de fadas com o laranja era uma vez. Depois tem o fantasia, que é o tom de vermelho que desperta a sua imaginação. E depois vem o magia, tá gente? Não vão confundir. O anterior era fantasia e esse é o magia. Traga mais magia para o seu look, então, com esse tom de rosa apaixonante. Bom, pessoalzinho querido, nosso vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa aqui embaixo qual é o tom que você mais gostou, porque a DNA sempre faz essa pergunta. E deixe também o seu like, que ajuda muito o nosso canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!